Abertura Abertura O que está fazendo com isso? Provar que ele é macho? E passa por cima de todo mundo? Fique tranquilo Eu trago as carretas Arriscando tudo na Rota do Perigo Sensual, sedutor Um homem de muitos desejos e muitas emoções. Você não relaxa muito? Você é teimosa, senhora. Estou atrasada. Você está diferente, Jorge. Quando a estrada liberar, você vai embora. Desafiando as chuvas, a lama, o destino. Enfrentando amigos e inimigos. Fique tranquilo, Jorge. Agora vou para o hospital com o seu pai. Cuidado com esse cara, Jorge. Dizem até que ele já matou um. O que é isso, Jorge? Eu acho que eu matei um cara, mas... Fique frio. Irrespeita! Nenhuma prisão, nenhuma barreira, nenhuma fronteira pode detê-lo. Vamos lá! A vida é a guerra de Jorge, um brasileiro. Chega! 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 Que merda! Que merda! Que merda! Chega, meus federares, de pressa! Chega, meus federares, rapaz! A grande aventura do cinema A luta pela liberdade e pelo amor A luta pela liberdade e pelo amor A luta pela liberdade e pelo amor